Olá pessoal, estou fazendo outra vídeo aula aqui, a segunda vídeo aula, mostrando como baixar APKs, APPS, programas Android, o que for pelo U-Wave. Não repara, meu PC estar meio lento, não é vírus pessoal, é o Atube, o Atube Catcher, estou gravando com ele, ele deixa o computador mais lento, né? Fazer o que? O que eu posso fazer, né? Então pessoal, aqui está seu U-Wave, vocês vão clicar bem, bem nesse quadradinho aqui, cheio de quadradinhos dentro, você clica aqui no menu, cliquei, você desliza ele como se fosse o track screen. Olha, tem um aplicativinho aqui, o Paul, meu amigão, deixa eu dar um cuidado nele aqui, só retirar o pessoal, sem usar. Tá, ele está com muita fome, está com muito frio, coitadinho, ficou o dia inteiro seu papai, come meu baby. Deixa eu ver se ele aceita uma porção. Forção aqui, ó. Não quer, não aceita não, né? Desgraçado. Come então, come. O papai comprou chips, o papai comprou essa aqui. O que que é isso? Eu não brinquei com ele, mas pessoal, vamos ver o que interessa aí. Eu só estou mostrando como é que funciona, né? Vou te dar um boi, Paul. Se vocês... Abram aqui, entram... Vão nesse search, pesquisa, vai ter escrito search. Nesse loop aqui, ó. Se quiser colocar ele em português, deixa eu lembrar como é que coloca em português o seu... Você vai em configurações, vai estar settings, né? Idioma e teclado. Que vai estar linguagem, linguagem, alguma coisa. Vocês clicam... Selecionar idioma. Aí vocês colocam o que vocês quiserem aí, tá? Eu não quero nenhum. Eu já tenho meu português e tá muito bom. Clicam, entram lá, vão em pesquisa. Entram no foreshade. www.4shared.com Dá um enter. Pra quem não viu o site, é... 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 www.4shared.com www.4shared.com Shared com S e H... Vocês estão vendo aí. Daí, pessoal. Será que eu tô gravando mesmo, pessoal? Porque tá até rápido. Vamos ver ali. Tá gravando. Então, pessoal. Daí vocês escrevam em search files. Vocês podem escrever com o teclado. Pode escrever o que vocês quiserem. Eu vou escrever só uma palavra no teclado. Eu vou baixar o Angry Birds. An... Angry... Beards. APK. Sempre que você... For fazer download de alguma coisa, pessoal. Vocês sempre colocam o APK. O que aconteceu logo agora? Aqui. Angry Birds. Tipo, eu quero baixar o Angry Birds. Eu coloco o APK. Tá vendo? APK. Pronto, pessoal. Vocês dão... Clicam nessa coisinha. Dá um enter. O que vocês decidem... Tá feito. A voz do povo e a voz de Deus. Pronto. Espera um pouquinho. Achou. Angry Birds Space. Angry Birds. Angry Birds. Angry Birds. Tipo, eu quero o Angry Birds. APK. Isso é APK. É mesmo. Tá nem aí pra co-co-co-é. A vida tá reservada. Pra me ver o que acontece. Se você vai envermelhar. E tu vê colorido. É a brisa que aparece. Espere 20 segundos. Pronto. Clicam em download. Que vai aparecer aqui depois de 20 segundos. Esperem 20 segundos, pessoal. Clicam em download. No pancadão do Daless. Hey, hey. Daless tinha que morrer, né, velho? É meu melhor cantor, velho. Pronto. Apareceu aqui. Iniciando o download. Starting do download. Vocês podem sair. Eu vou sair. Entram em seus downloads aqui. Clicam em downloads. Pronto. Estava usando o download de Angry Birds. Em andamento. Eu vou pausar a videoaula. Pra não me enrolar muito. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Não, não. Não vou desligar, né. Eu vou pausar. Então, valeu. Voltamos. Ok, pessoal. Deixa eu beber um gole de coca. Gostoso. Clicam nele. Depois estiver concluído, pessoal. Ó, se tiver escrito concluído. Aqui está. Angry Birds. Instalar. Instalando Angry Birds. Espere um pouco. No meu não vai abrir. Acho que é porque... Eu não sei se vai abrir, pessoal. Eu não sei, ó. Tem uns que não abrem no meu porque não é Android. Então, pra vocês baixarem, vocês baixarem, ver se tem o bonequinho do Android lá, pessoal. Aqui, aplicativo estado. Vocês dão concluído. Não vão em abrir. Se você clicar em abrir, não abre. Tem uns que não abrem nem de você fazer assim, né. Aqui está Angry Birds. Eu vou clicar nele. Olha lá. O aplicativo Angry Birds processa como o Viewer Birds para o Inesperadamente novamente. Isso aqui não acontece em todos. Você pode ver, ó. Tem o Poe aqui. Opa. Fiz cagada. Tem o Poe aqui, ó. O Poe eu baixei normal. Ele não está dando esses problemas. Eu clico no Poe, ó. Está normalzinho, sujinho, do jeito que ele é. Deixa eu passar um sabãozinho nele. Olha, o Poe funciona, pessoal. Vou ter que tentar fazer alguma coisa aqui pra fazer aquilo. Pegar porque aquilo lá não é. O Poe está lerdo assim porque está com o Atubicatcher aí e fica bem lento. E o YouWave é rapidão, hein, pessoal. Só pra te avisar. Vamos excluir os downloads. Ranked Downloads. Ranked Downloads. Oh, eu cliquei mesmo com o celular. Todos tem sinal latim. Todos tem sinal latim. Limpar a seleção. Olha, o que eu fiz com a cagada? Excluir. Excluir o Flutinja. Pronto. Home. Tenta agora. Tenta agora. Vídeo aí. Obrigado. Falou.